Vamos dar a primeira patada, oxalá que consigamos dar outras patadas nos corpores. O jogo que ganha alguma velocidade nesta altura com a predisposição ofensiva da equipa de Managasca. Livre para a seleção angolana foi batido, Xara, em falta por Andriana. É o 11 de novembro, a voltar a viver momentos de alegria proporcionados para os palanques negros. Joba, o pai a passar para o adversário, cruzamento largo, era para Nandinho. A controlar primeiro Cevolani e depois a pressão do meio campo angolano. Xara, novamente abatido em falta. Muito combativo este jogador da seleção nacional. Adawa Joba Amaro Mal passo de Amaro Controlou mal o passe de bola E depois desarmado Joba Adawa Virou tudo Para a velocidade de Nandinho Nós estamos praticamente em cima do minuto 45 Apenas um minuto dado pelo árbitro do encontro Para compensar as paragens a vida, João Continua a valer o golo de Rasca apontado aos 41 minutos Joga a equipa angolana, Job E depois Esta entrada, o ar que dá a lei da vantagem Vai parar o jogo Vai mostrar o cartão amarelo ao jogador Malgas O camisola número 13 da seleção Malgas Na sequência da falta sobre o jogo Leva Vai Nelson Uma falta desnecessária Peremtória E mal criada De Tevo Hane A bater o seu adversário Isto, Neto As imagens são claras O Joba já nem tinha posse de bola Isto é uma agressão Ele chuta o pé dos pés do Joba O Joba já se tinha desfeito da bola Já tinha feito um passe-a-mar De facto, o árbitro Deveria ter tido Feito uma abordagem diferente neste lance Com tapé livre para a seleção angolana Vai cobrar a Dau Ele próprio agarra na bola Já marcou alguns golos Nesta posição Quando recuperamos o momento do livro Já marcou alguns golos Nesta posição Tanto pela equipa da Académica do Sul Como pelo Benfica do Anda Estamos a recuperar o momento da falta Não, este é um dos vários momentos Termina a primeira parte Termina a primeira parte Com vantagem da seleção angolana De uma bola a zero O golo marcado por Rasca Aos 41 minutos Desta primeira parte do desafio Ramon Fernandes A altura para a também luz Aproveitamos e fazer uma análise Estes primeiros 45 minutos Do jogo Angola 1 Madagascar 0 Olha, para dizer que Angola até entrou muito bem na partida Tivemos Um domínio Nos primeiros 10 minutos Beneficiámos de 5 faltas Endes em 5 minutos Cometeram 5 faltas Ramon mandou uma bola oposta Poderíamos ter feito O primeiro gol da partida Não conseguimos Os malgaches acreditaram Equilibraram a partida Foram eles em contra-ataque Que foram surpreendendo O último reduto Da seleção de Angola Fruto também da não marcação E das compensações Em que o meio-campo Não fazia as ajudas Ao setor defensivo E aí sim eles tinham Vantagem numérica E óbvio que Criaram situações De dificuldades Ao nosso setor defensivo Depois A seleção de Angola Continuou a acreditar E já nos minutos finais Numa jogada de belo efeito Depois De Angola ganharam Um pontapé de canto Um cruzamento Em que Rasca Isento de marcação Conseguiu fazer O golo Que dá vantagem A seleção de Angola Esperar que Neste segundo tempo Num intervalo Perdão Que Zé Camaral Possa chamar a atenção Os seus jogadores Que a eliminatória Não está decidida Porque um empate A golos Favorece a seleção Malgás E óbvio que A seleção de Angola Tem que jogar Para a vitória O único resultado Que interessa a Angola É apenas a vitória Não interessa empates Apenas a vitória E agora Teremos é que Esperar que no segundo tempo A Angola Tenha uma atitude Diferente No sentido de melhorar A sua prestação Em relação ao primeiro tempo E que possamos marcar um Dois golos Que deem depois Tranquilidade Ao nosso conjunto Para que possamos Então pensar Já na próxima Eliminatória E durante a altura Em que o Ramon Fernandes Fazia o rescaldo Desta primeira parte Vimos os principais momentos Do primeiro turno Deste desafio Com destaque Claro Para o minuto 41 Um golo Da seleção nacional É apontado Por Rasca Na sequência De um pontapé De canto Com estes dados Dois golos Dois golos